Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Aí tiozão, ó o que tu veio aí em peso, mano Carro zero, exército Agradeço a você que acessa o meu canal e assiste meus vídeos Meu nome é Aguirre Faria Falando diretamente de Guaratinguetá Vale do Paraíba Interior do estado de São Paulo Tô com tudo misturado Mas tudo é complicado Vamos, só no campo É nóis Olha o que eu me lembro dela na Santa Terezinha Tá parecido Aí depois eu vou passar no motocão Pra me pegar a peça Pra titãzinha aqui Tem que pegar a bucha dela, a bucha da balança E a caixa de direção Ela tá batendo Começou a bater Já apertou Deu três reapertos na caixa Se afeitar de novo ela para Só que aí Pra você virar a moto Fica muito dura Eu vou pegar a caixa de direção Passarinho, passarinho Já vou trocar as duas Rolamento de baixo e de cima da caixa Vou pegar a bucha Eu tô sentindo a traseira Eu tô sentindo a traseira A gente vai fazer curva Ela dá uma Querendo surfar na curva Então eu vou ficar esperando com ela Vamos lá na Santa Terezinha Santa Terezinha Eu vou no motocão O que eu vou ter E vamos para a loja Tá piscando Tá piscando Tá gravando Vou pegar também Fala nisso Tem que pegar o fio de óleo Da XL E o retentor de pedal De partida da XL Para trocar A Bobozona Essa é a XL do meu irmão Ela é no ano 91 Tá com 60 mil quilômetros 63 mil quilômetros rodado Único dono Obrigado Aí agora eu vou trocar o óleo dela Toda a moto minha Eu posso trocar Óleo e fio Trocou óleo Vai descer Não dá problema E aí Acho que na casa Tem mais Matado A arma Mas não foi ele Agora eu posso trocar Sempre trocar óleo e fio Óleo e fio A CB minha eu troco Com 3 mil Vai óleo e fio E bora XL também É 3 mil Óleo e fio E bora Assim não tem problema Sempre troquei assim E vai ser assim Motorzinho fica a bala A CB 300 minha Já tá chegando A 51 mil Fiz a primeira troca Que fio dela Foi com 40 e poucos mil 44, 45 mil E a corrente Forou por 8 mil É a original dela ainda Não troquei Porque Eu cuido Eu cuido Vê que a corrente Tá meio suja Tá com excesso E sujeira Chama ela do cavalete Passa água rasa Que é o produto Que contém Menina química É água rasa Óleo díceo Solopante E óleo mais ainda Querosene Passa água rasa Na corrente Tira a tampinha Que tem lá O tampão No pinhão Limpo ele Limpo aquele canto ali Já passo já um Bato a água forte Depois Do lado Tchau Já era Sabendo aqui Você desia chegar A 51 mil Corrente Correio de pinhão É da original ainda Não precisei tratar Até agora Ih meu pai de céu O tiozinho Contou Foi Não anda Radiadores de água Olha aqui Olha que revista Olha aí Que bom Ih Tá dividindo ele Olha aqui Aí galera Prestar atenção Ao pilotar a moto Tio Evitar a direita Sem tapeira Passada Cidadão Que perdeu Aqui Cortando Na direita Sem qual Porto Desses dois Postos Outra hipótese Depois Ele entrou De cabeça De um Porto Estaleceu E na hora Que ele faz Uma Arrista Um 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 Forte Melhor Poxa Entra cozinhando Entra Piscando Farol Tá cozinhando O cara Dizer Mas você Dizendo Que você Olha Eu tô Errado O carro Tá no ponto Cego E te ver É onde acontece Com isso A tragédia Certo? Vem aqui Tô dando seta Já pisquei o farol Na esquerda Deixa o bondão Ir Que lá estreia Lá na frente O asfalto É estreito Então Tem que saber Esperar Ligar Aqui a seta Então gente Vamos lá Prestar bem Atenção Aqui Deu Atenção 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 olha o quebrante você está na direita tem ponto cego o carro é cheio de ponto cego a gente está entrando no lado errado que é cortar pela direita buzina, pisco o farol porque o cara está no ponto cego não te vê, mas ele escutou a buzina ele não vai mover o volante vai abrir, vai procurar te achar e você ser achado agora se você não faz nada aonde que aconteceu ali dentro da preguiça o cara se perdeu na direita entrou de cabeça no pote infelizmente eu vou tentar nessa direita eu vou passar na direita eu vou passar pela direita ele está pela direita e vai errar a não ser que o escadão deu certo vai entrar para a esquerda aí tem o que que é cego para a direita olha no retrocedimento aí aí é proe desde quando eu faço isso eu começo naquele local procuro escalfarol antes de entrar na direita opa esse pedacinho aqui é proe escalfarol buzinar não custa nada robinho e o e o o o o o o o o de asfalto, né? Nossa, época de eleição é um livro. Eu não curto época de eleição, porque é só promessa. Promessa mais promessa. Acabou a eleição. Cidadão que te prometeu, ganhou. Só por Deus, tá tendo feira aqui, ó. Show de bola. Olha que bonita. Show de bola. Vai vir, vai vir. Oita, onde o cidadão vai passar, ó. Errado. Ali é pra baixo, pra pedestre. Não pra moto. Vai fazer o bem, né? Cabelo. Gente boa, tio. Desceu comigo e o Rodrigo Arraes no ano passado pra Paraty, tio. Vamos pra lá. Show de bola. Rodrigo Arraes mora lá no Putim. Gente fina. Ontem ele assistiu um vídeo meu colocando, mas vamos descer pra Paraty. Já tá chegando o verão. Mas vamos pra lá, Rodrigo. Convidar o cabelo também. Tem mais gente ainda. Tem sobrinho meu. Tem maior galera. Vamos sim. Vamos convocar o pessoal pra ir descer pra lá. rapazes. O pedalizador, cara. O pedalizador, cara. O pedalizador. Agora, pra mim não errar. Vamos ver. Rua Alexandre Gregório, número 3. Rua Alexandre Gregório. Rua Alexandre e Gregório. Certinho aqui, ó. Onde é Alexandre e Gregório. Lá vamos nós. Meu Deus do céu, olha. Tem cadeira, né? Alexandre e Gregório. Amando Salles. Amando Salles. Bom dia. O senhor sabe onde é a rua Alexandre e Gregório? O senhor e o Gregório é essa avenida aí, ó. Avenida? Tá bom. Obrigado, viu? Valeu. Bom dia pro senhor, viu? Ela começa lá e bate e bateu no final. Tá bom. Brigadão. Valeu. Bom dia. Aí estamos nela. Boa. Obrigado, tiozão, pela informação. É isso aí mesmo. Sempre passando informações certas pra depois lá na frente obter a informação certa. A gente passa informação errada, tio. Rasga a boca. Número 3. Ah, onde que eu tenho que vir aqui? Sem querer, querendo, acertei. Deixa eu tirar essa motoca aqui da rua. Eu não gosto de motoca assim não, tio. Pode ser moto minha, moto de amigo, que esteve comigo. Já prefiro colocar no lugar seguro. Aqui na calçada, aqui, ela é mais segura. Se trazer a tinta do senhor, falou pra vocês, até o próximo vídeo. Muita saúde, muita paz. E agradeço a você que acessa o meu canal e assiste o meu vídeo. meu nome é Guilherme Faria, falando de Aparecida, de bairro Santa Terezinha. Tamo junto, misturado, mas nunca complicado. Falou pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau.